Olá, bom dia! Bom dia, eu sou Jonas Biancardi, gerente de Progressão Nova Iguaçu. Estamos aqui hoje na prova do Colégio Naval, no CAA, na PEN. Estamos aqui com alguns alunos da unidade, e vamos aqui saber a opinião deles sobre o curso e sobre a sua expectativa nessa prova. Qual é o seu nome? Eric. Eric, como é que está a sua expectativa para a prova hoje, Eric? Está boa, porque lá na Progressão eles fizeram aulas intensivas, sábado, domingo, eles ensinam bem, os professores são aplicados, né? Então, acho que eu vou conseguir me ensaiar bem. Você recomendaria o Progressão para um amigo seu? Sim. E aí, garoto, qual é o seu nome? Fala aí, João Vitor. João Vitor, qual a sua expectativa para a prova hoje? Está bem preparado? Estou, estou assim, bem preparado. O Progressão me deu base de ensino, os professores, uma didática muito boa, os materiais complementares, folhinha e etc. Professores bem rigorosos e tudo. Foi muito bom estar sendo bem, esse ano eu passo, se Deus quiser. Deus quiser. Boa sorte para você. E aqui o nosso amigo? David Martin, da Unidade de Nova Iguaçu. O Progressão cada ano que passa vai ser atualizando, um quadro bom de professores. Esse ano teve a entrada do aplicativo que ajudou muito a gente, porque nem sempre a gente pode estar carregando a apostila pesada e com o aplicativo adiantou muito a gente, entendeu? A palma da mão você tem ali. A palma da mão você tem toda a apostila. Isso, tudo, tudo. E uma excelente coordenação, excelente quadro de professores. Só agradecer. Beleza. O material didático então foi fundamental nessa tua preparação. Foi, com certeza. Vamos lá, próximo aqui. Opa, meu nome é Christian. Então assim, durante essa preparação foi muito boa, porque os professores explicaram bem, eles dão uma base boa para você. O material também didático também ajudou bastante, porque assim, é um recurso muito necessário, ainda mais para a gente que vai fazer essa prova do Colégio Naval, que é uma das mais difíceis. E assim, só tenho a agradecer ao curso, aos professores também. E assim, foi muito bom, foi excelente. Beleza. Quantas instalações do curso te ajudaram em algum aspecto? Com certeza. Cantina, sala de estudos. É, com certeza. A sala de estudos então foi a essencial também. É um diferencial então? Com certeza. Ok, boa prova para você. E aqui, por último, nosso amigo? Eric Trinidad. Eu gostaria de dizer que o curso foi muito bom. Eu aprendi várias coisas no curso. Você via aquela dedicação da parte dos professores de ajudar em querer se importar com o aluno. Em querer ajudar sempre o aluno a passar na prova. Mostrar a dedicação. Você não via que o professor estava ali para querer ensinar a matéria. Você via que o professor era seu amigo. Você via que ele sempre te ensinava e te ajudava. Ou seja, aquela ele te ajudava a aprender. Você conseguia aprender melhor. Ele explicava melhor e o curso foi muito bom. O material didático, o mês de cerro, sempre me ajudando. O material na palma da minha mão, sempre me ajudando e foi isso. Boa prova para você. Progressão junto com o aluno até o momento da prova. Um abraço. Boa prova para vocês galera. Aqui Jonas Biancardi, repórter por hoje. Bom dia. Fui. Vocês estão preparados ou não? Sim! Nos contemão? Sim! Brasil! Acima de tudo! Abaixou! Somente de Deus! Amém! Meu nome é Eric Brian, eu sou da unidade de Nova Iguaçu do Progressão. Eu comecei no curso, no meio do curso, em maio. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu acho que eu estava atrasado, que eu já tinha aprendido muito conteúdo. Mas acabou que os professores começaram muito bom. Eu fui aprendendo ao longo do tempo. E eu fiz a prova para APK, eu não consegui ter um bom aproveitamento. Mas agora estou tentando ir para o colégio naval. Eu acho que eu estou confiante que eu vou passar, né? Por eu ter aprendido. Os meus amigos acreditarem em mim e ter me ajudado. Por eu ter estudado intensivamente, entendeu? Por o Progressão ter um conteúdo bom. Ter forçado a gente a estudar por aulas de domingo e sábado. De 8 horas da manhã até 6 horas da noite. Então, eu acho que eu estou preparado sim. E se Deus quiser, eu vou passar. Isso é pela minha família, pela minha mãe, que me apoia muito. Que está investindo em mim e eu só quero dar orgulho para os meus amigos e para ela.